A Ti, Senhor, consagro o meu viver Que os meus caminhos encontrem os Teus Ó meu Senhor, Te ofereço todo o meu ser Como prova de amor e sacrifício para o Teu louvor A Ti, Senhor, consagro o meu viver Que os meus caminhos encontrem os Teus Ó meu Senhor, Te ofereço todo o meu ser Como prova de amor e sacrifício para o Teu louvor Aqui estou, Senhor, sou todo Teu Que a Tua vontade se realize Tu me chamas a Te amar Como negar o Teu chamado de amor Como negar o Teu chamado Teu chamado de amor A Ti, Senhor, consagro o meu viver Que os meus caminhos encontrem os Teus Ó meu Senhor, Te ofereço todo o meu ser Como prova de amor e sacrifício para o Teu louvor Aqui estou, Senhor Aqui estou, Senhor, sou todo Teu Que a Tua vontade Que a Tua vontade se realize Que a Tua vontade se realize Tu me chamas a Te amar Como me chamas a Te amar Como negar o Teu chamado de amor Como negar o Teu chamado de amor Teu chamado de amor Que a Tua vontade Ou inserjente Ou inserjente